Salve, naufragos da web! Sejam bem-vindos a mais um Danificando React. Eu sou o Daniel Gonzaga e a gente vai curtir o perfil de número 22. É o Jonga, olho de tigre é o nome do som, produção do Malive e Slim. Já vou pedir desculpa pro Malive, que eu errei o nome dele no vídeo do BK. Então, Malive, perdão. Mano, foi sem querer, tá ligado? Eu já tava com outra vida na mente, acabei falando Macalive e é Malive. Mano, trampo de qualidade do cara, eu cheguei a ver alguns trampos e ó, de parabéns. E mano, vamos que vamos pra ver como saiu esse som. Geral comentando aqui, o vídeo tá super bombado, é o quarto mais visto do YouTube neste momento. E vamos que vamos. Partiu! E se você acha que eu sou idiota, tem razão. Mas eu não sou teu idiota assim porque ó, eu já convoquei o próprio pra tá aqui comigo. Patrocinador master do canal aqui ó, na contenção. Desmanchei o cabelo, mas foda-se, é necessário. É necessário, às vezes a gente tem que sacrificar mesmo mano. Se a gente quer alguma coisa, tem que sacrificar outra e é isso mesmo. Vamos que vamos pra essa reação bolada aí ó, em 6 Gimenez, em 3, 2, 1... Como é de praxe, Pineapple, Storm TV... Perfil... Original, GR... Oi John, salve. É tipo eu nas apresentações da escola, da faculdade. Que humildade, mano. Gostei, gostei. Diferente, da hora. Diogo já... Ó, o Solzão. Caramba, mano. Já gostei, bem começou já gostei. Um boy branco me pediu um high five, confundi com o Ray Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é Clapton maníaco. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar, que acha que mulher reunida é puteiro. Machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais ruer. Esse castelo vai ruir, eles são fracos vão chorar até se não doer. Não queremos ser o futuro, somos o presente. Na chamada professora de espanteira negra, eu respondo o presente. Morreu mais um no seu bairro, e você preocupado com a buceta branca. Gritando com a preta, sou eu quem te banca. Assustando ela, sou eu quem te espanca. Mais que um backbomb, profissão nenhuma exige que analise pernas. Sustentar a família exige que tu faça planos. Dizem que sofri, duro como uma pedra. Rasgam fácil, parecem feitos de pano. Tô olhando da janela, sociedade escrota. Caras que pagam de macho. Com o pau na boca. Bando de pau no cu. Bando de pau no cu. Nesse quesito serão premiados. Ó, com o cu. Tô crítico igual o cartoon do E-FIL. Com esse Danilo Gentil, eu não vou ser gentil. Te informar no Jornal Nacional. Talvez por isso que me chamam de sensacional. Tenho sido tão verdadeiro. Que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada. Tem quem se caber no aviso. E tem quem chega longe de jangar. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. Sensação sensacional. Sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Falo tanto de Deus e o diabo, é que vocês só enxergam 2G Dominei as peças do dominó cantando em dó menor pra ser o sol maior Um artista versátil, portando versátil Mas se quiser versar aqui, me cortar seu kit Moleque esfumando pedra, nós só lançando pedrada Consuma dos nossos craques, pra ver que craque não é nada É que tudo acaba em pizza, massa condicionada Nas bordas e sem recheio Mas creio que um dia passa, não sei o que é happy game Deve ser mais um videogame que eu não pude ter Meio que tá no ar, coisas que não se podem ver Estranho, tipo gente de pele clara se chama no de nigga Eles me lembram vikis, eu tô lembrando tiga Melhor taiga, eye of taiga, estamos de olho Eye of taiga, eye of taiga, eu sigo de olho Olha eu olhando pros fascistas, igual Floyd olha pro McGregor Se não entendeu o que eu tô falando, eu devo tá falando grego Sou reflexo da sociedade, reflexo virou matéria Os preto tá tão no topo, que pra bater só um caça da força aérea Seu time cometeu falta grave, nós resolve no tapa E meu disco é a prova, que se pode julgar o livro pela capa Sensação sensacional Sensação sensacional Sensação sensacional Filma, firma, firma Fogo nos racistas Sensacional E sensação sensacional Sensação sensacional Filma 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 Fogo nos racistas Filma 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 Patrocinador Master, ó, mais uma vez na contenção dos nossos miolos E, mano, de verdade, quanta referência, quanta referência Mano, joga sensação, joga sensacional, mano Atletas do ano, que pra mim é um dos melhores sons do ano E o cara referenciou aqui E, mano, tem muitos versos aqui que eu falei, caramba, mano Na chamada professora diz Pantera Negra e eu respondo o presente Mano, aí, nossa, ele, mano, essa puta Mano, demais, mano Mano, várias linhas aqui, por exemplo Eles falam tanto de Deus e Diabo É que vocês só enxergam em 2D Então, ao mesmo tempo que ele faz a brincadeira Que você só enxerga os dois lados bem e mal e tal Ele fala que você não vê em profundidade 3D, sabe Aquela, a imagem, sabe Em três dimensões mesmo Você só vê as coisas num plano Você não consegue ver além daquilo E, mano, é muita referência, muita coisa Mano, Floyd pro McGregor Mano, foi algumas racistas É muita, mano O meu disco é a prova que se pode julgar o livro pela capa Pra quem não entendeu O CD Heresia do Jonga É uma referência A uma das capas de LP mais clássicas do Brasil Que é do Clube da Esquina Clube da Esquina, se eu não me engano Então ele faz meio que uma Mano, ao invés de você fazer aquela dos Beatles Todo mundo quer fazer os Beatles andando na faixa de pedestres Mas pra mim essa capa é mais marcante ainda, mano Ele sentado lá, mano Mano, sei, mano, acaba comigo Cê é louco, muita, mano, muita referência Muita referência Eu tô vendo aqui a letra nos comentários Aliás, obrigado a quem deixou a letra nos comentários Acabei de vir Viver aqui é muita coisa, mano Mano, sensacional, sensacional Sensação sensacional Cê é louco, eu não tenho palavras pra descrever O quão eu fiquei feliz em ouvir essa música Trampo de, ó Menino Gustavo Jonga Boa, moleque, boa Que você vai ser, tipo Um dos melhores da porra toda, tá ligado Já é Vai ser mais ainda Porque, mano Você é atleta do ano Você é a sensação É o camisadero do time Mano, é isso mesmo, mano Tamo causando de fato E é isso aí, mano Vamos que vamos E eu não tenho nada a dizer Eu só vou pedir, mano Que você deixe o like Que você se inscreva no canal Confira os demais trampos E, mano Entra Acessa os links das minhas redes sociais Me acompanha lá no Facebook Me acompanha no Twitter Sempre que sai um vídeo Eu já posto lá também direto Pra galera Já visualizar o vídeo E eu também vou mandando outras coisinhas De vez em quando Mando um textinho Uma ideia Então Só pra ter aquela proximidade Demorou? Então, por favor Se inscreva Deixa o like Comenta aí embaixo O que você achou Sugestão de música Tô meio atrasado nas músicas Mas, mano Em breve vai sair vários trampos aí Atrasados, tá? Só preciso de tempo Pra organizar o pensamento Me acalmar E poder ir postando os vídeos Aos poucos Demorou? É isso, gente Ficamos por aqui Até uma próxima Salve! A força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolve no tapa E meu disco é a prova Que se pode julgar o livro pela capa Sensação Sensacional Sensação Sensacional